Dá licença, dá licença meu senhor Dá licença, dá licença pra ioiô Eu sou amante da gostosa Bahia, porém Dá saber seu segredo, serei baiano também Dá licença, te gostar um pouquinho só Na Bahia eu não vou batendo Já disse um poeta que terra mais linda não há Isso é velho e do tempo em que já se escrevi A Bahia com H, deixa ver Com meus olhos de amante saudoso A Bahia do meu coração, deixa ver Baixa do sapateiro Chá rio, barroquinha, calçada tá bom Sou um amigo que volta feliz Pra teus braços abertos Bahia, sou poeta e não quero ficar Assim longe da tua magia, deixa ver Teus soldados, igrejas, teus santos, ladeiras e montes Tapa um postal, dá licença De rezar pro senhor do bom fim Salve a santa Bahia imortal Bahia dos sonhos mil Eu fico contente da vida Em saber que a Bahia é Brasil Eu fico contente da vida Eu fico contente da vida Eu fico contente da vida